O automóvel vinha sentido Bahia, segundo ele, para Juazeirinho, interior, e o ciclomotor Trax, ele estava cruzando a BR, estava vindo da área de mata e sentido canteiro central. Então, o automóvel vinha na faixa da esquerda, não teve condições de desviar o ciclomotor e colidiu. Após o ponto de colisão, ele teve um arrasto de 90 metros até a parada final, isso levando junto o veículo e seu condutor.